Música A Feira do Livro de Porto Alegre foi criada em novembro de 1955 e as primeiras 10 edições do evento não tiveram patrono. A escolha começou somente em 1965. Na época, o título era uma homenagem póstumo a grandes escritores já falecidos. Música Nomes consagrados da literatura gaúcha foram agraciados com a honraria. Começou com o escritor Alcides Maia, que também foi o primeiro gaúcho a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. No ano seguinte, João Simões Lopes Neto foi o escolhido. O autor de contos gauchescos e lendas do sol, considerado um dos maiores escritores regionalistas do estado, foi o segundo patrono da feira. Música Em 1967, foi a vez do poeta Alceu Vamosi ocupar o posto. O escritor tinha uma produção que se destacava como uma das mais significativas do simbolismo no país. O jornalista Calda Júnior, fundador do Correio do Povo e da Academia Rio Grandense de Letras, e o poeta Eduardo Guimarães, representante da tríade simbolista, completam a primeira turma de patronos da Feira do Livro. Música 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 Música